Salve rapaziada, olá como é que vocês estão? Estou aqui ao lado deste riachozinho, agora passou aqui helicóptero e tudo mais, ter que voar aqui bem baixinho, tá rapaziada ok? E estamos aqui neste riacho, como é que estamos GPS? 16 GPS e bom, salve, aquele abraço aí rapaziada, vamos dar aqui um boozinho aqui baixinho, eu não conheço aqui a área mas ok, as réculas tinham um lugarzinho ali bem melhor para voar, ali em baixo, aqui em baixo rapaziada, e bom, vamos dar aqui uma voltinha aqui por este riacho, está ali um senhorzinho ali a pescar, é, não podemos andar aqui muito, não podemos andar aqui muito alto, está? E vocês acreditam que está a começar a chover? Meus caros amigos, vamos afundar aqui um pouquinho, sai daqui mosquito, e vamos tentar ir ali em baixo, eu tenho aqui mesmo um bagadinho rapaziada, porque eu não sei se tem aqui cabos a atravessar ou não, porque eu não conheço aqui esta bagaça, é a primeira vez que estou a voar aqui, tá rapaziada? É a primeira vez, aquele salve, espero que esteja aí tudo bem com todos vocês, e está a começar a chover, e aqui é só helicópteros a passar, não dá para voar nem sequer alto, meus caros amigos. Ó, já se escutam um helicóptero bem lá em cima. A esta altura aqui a gente está bem, não tem problema nenhum. E bom rapaziada, é isso, subir aqui um pouquinho, assim, vamos lá subir. Os helicópteros andam, é bem lá para cima, tá? Mas tipo, a gente não pode voar aqui alto. A estrada é essa aí. E vamos afundar aqui outra vez no riacho. Olhem aí as gotas da água a cair. Vamos vir por aqui. Ó, escutem aí. É só helicópteros aqui a passar, ó. Estão a escutar? Ó, aí está. Por isso é que a gente aqui não tem chance de voar muito alto. Ok, rapaziada. Aqui a gente não tem chance de voar muito alto, ó. Ó, escutem, ó. Está vendo como anda aí o helicóptero? E o tempo também está assim meio que... Meio que tinga-ling, estão a ver? Anda ali um senhorzinho à pesca, ó. Estou aí do lado direito. Carráculas, ó. O helicóptero anda bem ali, ó. Eu estou aí, da parte de baixo. Aqui à direita. E agora vamos tentar passar por aqui. Anda ali um pipa, lógico, devem andar à pesquinha, tal coisa. Carráculas, eles andam na água, mano. Vamos ter que passar aqui ao lado. Aqui bem por este lado, rapaziada, assim. Eles nem vão dar conta do drone, tá? Ai, são três pessoas, ó. Vamos passar por aqui. Andam a pescar. Ó, eles... O drone passou, eles nem deram conta. Tu é doido, rapaziada. Você é louco, cachoeira. Vamos tentar ir mais aqui para cima. E vamos tentar gastar esta bateria aqui, rapaziada. Porque assim não vai dar para voar alto aqui. Aqui não vai dar nem sequer para voar alto. E este drone tem um tempão de bateria que... Deus me livre. Vamos só voar aqui sobre o riachozinho. Estão a ver? E mais nada, além disso. Não podemos levantar muito alto. Porque a toda hora passam aí helicópteros, sabe? E olhem essa paisagem aí, hein, rapaziada? Vamos tentar levantar um pouco. Olhem aí o tamanho dessas carpacias. Deixem-me cá ver se aqui consigo levantar o gimbal. Uma coisa boa que este drone tem é isto. Vamos colocar o EV aqui no zero. Deixem-me ver aqui. Olhem só. Estas montanhas aqui são altas, mas dá para... Vamos abrir um zoom lá para cima. E não para de passar aí helicópteros, meus amigos. Portanto, aqui é para esquecer voar alto. A gente casta aqui uma bateria, faz aqui um videozinho e pau no gato. Vamos dar mais um zoom lá em cima, naquela montanha, bem lá no alto. Ah, estou a gravar em 1080 por 30, mano. Esqueci-me. Ia gravar os vídeos em 1080 por 60. Esqueci-me. Vocês acreditam? Agora já está, já está. Pronto, isso é igual, rapaziada. Continuamos os vídeos em 1080 por... 1080 por 30. Esqueci-me de colocar o raio do drone nos 1080 por 60, mano. Aqui, geralmente, costuma passar o comboio. Que é aquele tal comboio que leva os turistas lá para aquele ponto bem turístico. Afastar aqui a casaca, rapaziada, porque... Por causa aí do microfone. Vamos tentar ir mais para cima. Deixem-me ver. Não, aqui a gente tem bateria de sobra, sabe? Sim, a gente aqui acho que pode ir. Vamos colocar aqui no meio, no 03, muita calma. Exato. E acho que o comboio que está lá. Será que está ali à frente? Deixem-me caber. Eu acho que está ali um comboio parado. Só que eu não vou conseguir... Está, está. Só que eu não vou conseguir ir lá por causa do sinal. Ou irei conseguir. Será? Ele vai passar aqui. Bom, não podemos... É assim, vou ter que levantar. E andou em os helicópteros. Vamos parar aqui da parte de baixo. Que o comboio há de estar breve a vir outro para cima. Vamos já vir por aqui. E vocês já vão vê-lo ali a passar. Está assim um tempo meio escuro, mano. Assim um tempo assim meio que de chacha. É assim, ele ainda não passou para cima por mim. Portanto, rapaziada. A gente tem que esperar passar aí o chinho. Cuidado que aqui tem uns cabos. Vamos baixar. Baixar aqui. Assim. Porque tem aí os cabeixantes. Olhem o vento. Hóstia que está a vir agora. Meu, vê-se muito bem com este drone aqui. Olhem só. Passar aí por baixo dos cabos. E agora vamos trazer o drone mais para baixo. E vamos ver aí o comboio a passar, rapaziada. É assim, ele ainda nem sequer passou aqui por mim. Eles já foram embora. Ali os pescadores. E bom, 68 de bateria. Andava aqui uns patinhos. Há pouco. Há pouquinho tempo. Até aí a minha scooter, ó. Estava aí, do lado esquerdo. E agora vamos vindo por aqui. 67 de bateria. Pois é, rapaziada. Aqui é um local limitado. Não dá para voar. Não dá para voar muito mais além disto aqui. Se vocês querem saber. Onde é que andou o comboio? Hostia. Meu, queria ver o comboio a passar, rapaziada. Onde é que ele está, mano? É porque está lá em cima. Um já à espera, sabe? Estão a ver. Ali em cima está um à espera. E entretanto, resumindo e concluindo, vai ter que vir outro para cima, porque até ali só tem uma linha. Por isso é que eles esperam. Estão a ver? Agora não sei onde é que está o outro, meu. Isto, geralmente, o outro que está lá em cima está à espera deste, que vai para cima. Vamos tentar passar por aqui. Vamos ter as linhas aqui. Assim. Exatamente. Já anda aqui um mosquito, meu. Cacete. Dá aqui a mosquitada, mano. Vamos tentar, enquanto isso, vamos tentar dar uma voltinha por aqui. Vamos tentar dar uma voltinha aqui, rapaziada. Que este drone aqui é muito silencioso e ele mal se vê. Só colocar o bimbalo aqui no zero. E as barraquinhas. Agora vamos tentar vir aqui por cima. Vamos tentar vir por aqui. Olha bem aí os pássaros. Olha, passaram todos doidos a voar aqui por mim. Meu, se é louco. Deixem-me cá ver o que é que tem aqui para cima, que eu não consigo ver, rapaziada. Deixem-me cá ver. Vamos tentar vir aqui a este morro. Mas temos que vir sempre aqui colados aqui pelas árvores, por causa dos helicópteros, tá? Vamos tentar. Subir. Exatamente. E agora vamos tentar chegar ali naquele morro lá em cima. Só que isto é tão alto que o drone nem consegue vencer. Vocês acreditem? A subida do drone nem vence. Mano, pai do céu, se é louco. Cachoeira. Não tem nada em cima, não. Meu, pai. Que altura, meus amigos. Se é louco, cachoeira. Aqui não tem perigo nenhum dos helicópteros porque aqui, rapaziada, eu estou encostado no mato. Estão a ver? Eu estou encostado aqui no mato. Já por isso é o tipo de subir sempre encostadinho ao mato. Vamos tentar vir agora aqui, de lateral. Vamos ver o que é que tem ali no alto deste morro. Aqui, rapaziada. Agora já posso chegar à frente. Agora já posso chegar lá. Vamos lá ver o que é que tem lá em cima. Temos muita bateria. Meu, é muito difícil voar aqui, hein, meus amigos? Não é muito fácil. Vamos vir aqui mais para este lado, assim. Exatamente. Prontos, ok. Já pode ir para a frente. Vamos endereitar aqui o gimbal, que é para ter uma noção da altura. Meu, olhem só a altura. Que está ali a bagaça, hein, tia? Carráculas, hein? Eles estavam lá no alto. E agora vocês vejam a altura que está. Nossa, olhem só. Estão a ver como aqui já dá para ver um pouco da montanha do 007, rapaziada. É que elas estão bem lá para cima. Olhem ela lá em cima, bem depois das nuvens, ó. Estão a ver aí, meus amigos? É essa aí, ó. Ela passa lá além das nuvens. Bom, não vamos moscar aqui porque eu não conheço a área. Carráculas, mano. Agora para descer, óstia. Eu agora vou ter que descer, mano. Deixei-me cá eu descer por aqui. Por esta cristinha. Meu pai. É que eu não queria andar aqui muito alto, sabem? Meu, agora vou ter que descer. Vou tentar descer por aqui, à direita. Exatamente. Agora tenho que esperar que o bichinho desça, né? Agora vamos esperar que o bichinho desça. 45 de bateria. Vamos afundar aqui no riacho outra vez e terminamos aqui. Aí tem uns cabos já à frente, ó. Estão aí esses cabos. Vamos já desviar por aqui à esquerda. Vocês acreditam que o raio de um grupo de patos passou aqui a voar todos os loucos? Estava aqui com o drone? Sei lá. Bom, vamos lá descer. Vamos tentar descer antes aqui dos cabos. Eu agora vou ter que me situar e ver onde é que eu estou. Vamos tentar descer aqui para este lado à esquerda, que é mais aberto. Ok, assim, já estamos aqui embaixo. Bom, vamos ver se o comboio estará lá em cima. Meu, é que estava lá um comboio parado. E está lá. Vocês acreditam que o comboio está lá parado, ó? Tem lá um comboio parado, ó. Olhem ele ali. Tem ali um comboio parado, ó. O que é que ele está a fazer ali tanto tempo parado, mano? Está bem lá no cima o comboio parado. Essa aí não entendi. Porque dali de onde está este comboio parado, só tem uma linha. Uma só. Estão a ver? Só a partir dali para baixo é que ele tem duas linhas. Deixa-me cá ver aqui no mapa onde é que eu estou. Ou eu não sei, mas eles, a DJI Fly, meu, atualizaram esta porra. Primeiro tinha aqui o raio do radar. Sabem, meu? Agora tem que se abrir mapa, meu. Estou aqui para baixo. E está a começar a chover. Vocês acreditam? Que caca, hein, tio? E bom, rapaziada, vou começar a trazer o drone. É isso aí. Aquele grande abraço. Aquele beijinho grande à minha fã número 1, que é a minha mamã linda. Fiquem todos bem. Também já estou com 38 de bateria. Está a começar a chover, rapaziada, dá? Ok? É isso. Meus caros amigos, muito obrigado aí a vocês, assistiram mais este videozinho. Vou trazer o beijinho, vou pousá-lo aqui na mão. Onde é que eu estou? Agora tenho que ver onde é que eu estou. Estou aqui à esquerda, mano. Aqui para baixo. Já tem que andar mais. Aqui para baixo. É isso, rapaziadinha. Um grande abração, forte decoração para todos. É assim, se começar a chover muito, vou ter que tirar a GoPro. Não vos garanto que haja mais nenhum vídeo. Ahá, estou aqui. Exato. Onde é que está? Hã? Esperem aí. Está aqui o beijinho, o hóstia, meu pai. Estava aqui por trás dos arbustos. Bom, rapaziada, vou pousar aqui o beijinho. Ok? Vou já fazer o seguinte, vou já trazê-lo assim, que é para vir na lateral por causa dos sensores. E vou pousá-lo aqui na minha mão. Assim. Olhem só. Pronto. Aqui está ele. Meu, vai ser difícil. Vai ser difícil aqui, hóstia. Anda cá, beijinho. Anda para trás. Ok? Pronto. Vamos lá pousá-lo aqui na minha mãozinha. Pronto. Já está. Está bom, rapaziada. É isso. Bom, vou subir aqui a bagaceira. Está a começar a chover, mano. Isso é louco. E vamos, caros amigos, é isso. Terminamos aqui mais um videozinho. É isso aí. Tá? Vou arrumar o drone porque, ó, já está aqui tudo molhado aqui na bagaça, ó. E, meus amigos, acho que vou tirar a câmera também, tá? Ok? E, bom, é isso aí. Meus caros amigos, vou colocar o drone aqui por baixo para o nosso lugar. Situação meio difícil e pronto. Deixem-me cá ver. Esperem aí. Ah, ele estava ali a bater com o gimbal numa pedrinha. Exatamente. Pronto. Meus caros amigos. Agora, a partir daqui, vou gravar um videozinho com a GoPro. Não sei se vai chover muito mais. E é isso. Bom, aqui termino mais um video, rapaziada. Um forte abraço. Aquele beijinho grande à minha fã número 1. Fiquem todos bem. Oh, e vai ali o comboio. Afinal, acabou por passar. Carráculas, mano, hein? Acabou por passar, ó. Está aí, ó. Estão a ver aí? Carráculas, é? Para terminar o video. Vamos, meus caros amigos. Até a próxima. Vou arrumar aqui o bichinho antes que não molhe muito mais. Fiquem todos bem. Até o próximo. Obrigado a todos. Um abraço em geral e fui. Tchau, tchau.